Caríssimos seguidores, aqui fala o repórter Tiago Souza, diretamente da rua José Augusto Bonifácio, bairro Planalto, Pedras de Fogo, Litoral Sul da Paraíba. E hoje vamos mostrar mais um caso de extrema pobreza em nossa querida cidade. Uma jovem, mãe de família, que está passando por uma situação muito difícil, muito delicada, morando em um quarto abandonado, uma vila de quarto aqui, abandonada, sem energia, sem comida, sem nenhuma estrutura para sobreviver junto com o seu filho, com os seus familiares aqui. A jovem Vitória, é isso, Vitória? Como é que é essa sua luta, Vitória? A senhora está sozinha aqui em Pedras de Fogo, sem ninguém pela senhora. Sem ninguém por mim, sem ninguém mesmo, só Deus, mais ninguém. A pessoa ia me dar um prato de comer, uma vela para me acender, para eu dormir, mas meu filho... Tem alguém que possa segurar o seu filho enquanto a gente faz a reportagem? Segurar aqui, pedir para segurar aqui o seu filho por um minuto, enquanto a gente faz a gravação aqui. A senhora pode entrar aí no quarto, por favor? Com licença aqui, eu vou pedir para a Bruno entrar aqui, Bruno, e mostrar essa situação que ela tem que acender aqui esses papéis, toca-fogo em pano, em bucha de colchão, sem ter iluminação nesse quarto abandonado, como vocês podem observar nas imagens exclusivas, registrada pelo portal PBPE, pela PBPE TV, fazendo um jornalismo cidadão em defesa do povo. E aqui a gente vai ouvir um pouco do seu depoimento, da sua história. Vitória, fale um pouco, Vitória, sobre a sua vida, como é que a senhora vive hoje? Eu vivo feira-feira pedindo para dar de comer ao meu filho e para me comer também. Ontem eu comi bolo que a mulher me deu no aniversário do filho dela. Foi isso que eu comi e hoje eu não comi nada. Eu comprei do real de pão, está aqui, para me comer já já. E a senhora é natural de onde a senhora? Daqui de Pedra de Fogo. Qual é da UNA de São José? Meu pai está lá na UNA, não sou de lá não, sou daqui mesmo, de Pedra de Fogo. Natural daqui. Morei na barragem um tempo, depois eu vim me embora. Na barragem de uma pessoa, prainha? Foi verdade, morei lá. Quanto tempo a senhora passou lá? Com nove anos eu vim me embora junto do meu pai. Aí depois meu pai foi pra Igaraçu, arrumou a mulher lá, não aguentava apanhar dela, eu vim me embora. Fiquei pela rua. Aí depois eu me casei, arrumei um filho e hoje eu estou só, preciso de ajuda. E a senhora também relatou aqui, pra nossa reportagem, que a senhora perdeu a sua mãe assassinada. Como é que foi isso? Essa parte muito triste da sua vida. Quando mataram minha mãe, eu estava buchuda do meu filho, com seis meses de gravidez. Mataram meu filho, mataram minha mãe, lá no sítio, perto de Jangada, de Faconzada, o meu padrão. E a senhora procurou as autoridades da cidade pra poder lhe ajudar? A pessoa vai atrás, mas nada de ajudar. Só ajudam a cesta básica e nada. E nada. Só em cesta básica. Fui atrás do leite, do pirrá e nada. E seu filho é especial, né? É, especial. Ele é especial de paralisia cerebral. E aí, pessoal, uma história muito triste. É muito difícil gravar essa reportagem, fazer esse tipo de reportagem. É a reportagem mais difícil que existe de fazer. É onde a gente passa por essa situação, onde a gente vê os nossos irmãos, esta senhora, esta jovem, passando por um problema aí muito delicado. Não tem um teto. Vive aqui, nesse quartinho, sem iluminação, pessoal. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil não segurar. Essa dói demais. A gente pede aí às autoridades que, por favor, que as pessoas ajudem essa senhora. É muito doloroso, minha gente, postar esse descaso aí das pessoas, essa situação. É muito triste. Eu sou o pai de família e é muito difícil se controlar nesse momento. E eu peço para as pessoas que compartilhem esse vídeo, que venham aqui ajudar essa família na rua José Augusto Monifácio, no bairro Palandalto, aqui de Pedras de Fogo. Compartilhe, não esqueça de fazer a sua colaboração com essa família. Ative todas as notificações aí nas redes sociais. Até a próxima gravação, as embajações de Bruto Bacimento. E a dona Ieda, ela vai contar um pouco também da história da senhora Vitória. Ela que é vizinha aqui e que acompanha o dia a dia dessa jovem, desse sofrimento. Conte um pouco aí do sofrimento dessa jovem. Ela veio aí, minha filha, abandonada. A mãe dela mataram faz muito tempo. Tem um pai que não liga para ela. Ela veio com essa criança aí pedindo pelo meio da rua. Um dá um pão, um dá uma bolacha. Só tomou leite ontem, porque a minha amiga Mayra ali botou quatro leites na mamadeira dele e deu. Veve aí passando fome no escuro, só um vela. O menino não tinha morrendo queimado. O prefeito, assistente social, tem que vir aí para ver a situação do pobre. Quando é para ganhar, todo mundo vem na porta. É vereador, é prefeito, é tudo. Quando ganha, é sucesso pobre. Faz três meses também e minha irmã não recebe o aluguel. Sexta base, ninguém vê. A gente vai hoje, vem segunda, vem terça, vem quarta, vem quinta. E vem sexta e não sai aluguel. E ela numa situação dessa. O povo dando um prato e um meio aí. Um prato cheio de merda aí. Um meio na muruim, puxando água aí do poço. Uma água dessa e não é coisa contaminada. E o menino está cheio de coceiro aí. Eu quero que vocês ajudem aí, minha gente. Essa pobre, essa criança aí. Não tem roupa para o menino, não tem roupa para ela, não tem um fogão, não tem nada. E nessa vila de quarto abandonada, tem várias pessoas em situações extremas, assim, em situação delicada, né? Tem, tem essa menina aqui, com esse menino aí, uma situação, e a mãe dela já pagou o aluguel dela, e não pode pagar um aluguel digno. Aí botou ela aí nesses quartos todinho. Aí arrombaram tudo, fizeram banheiro aí, é cheio de bosta, tudo no escuro aí. Ninguém sabe quem é o dono desses quartos aí para vir botar umas portas aí. Todinha as pobres vivem numa situação dessa. Gente, adeus vereador, adeus prefeito. Para ajudar a gente, é uma coisa precisa. A gente paga aluguel, tanta asa ali no Bessa abandonada, não dá para a gente morar. Agora, se a gente invadir, aparece dono, aparece dono. A gente, com a tuia de filho, não tem direito a um aluguel. Se vai invadir, o povo vem tomar. Os donos não dá para a gente morar, está precisando de uma casa. Está aí o depoimento da senhora Ieda, vizinha da Vitória aqui. E o pessoal que vive aqui nessa vila de quarto abandonada, em situação de extrema pobreza, e precisando de muita coisa, de quase tudo. Pedimos às autoridades que, por favor, ajude essas famílias que vivem aqui na rua José Augusto Bonifácio, nesta vila de quarto abandonada. E o pessoal que viveu aqui na rua José Augusto Bonifácio,